E aí pessoal, nosso canal, hoje, vamos comer um bolinho, e aí mano, manda o pessoal, quer falar alguma coisa rápida pro pessoal do canal aí, fala aí E aí, fala aí mulher, oi Olha lá, deu pra fazer o bolo hoje pessoal, tá gostado, né mulher Hoje é sabadão, vamos ver como é que vai ser nosso dia hoje pessoal, bolinho e ela aí, tamo junto pessoal, um vídeozinho bem rápido só pra mostrar como é que tá a nossa rotina Lembrando que essa semana vai ter vídeo sim pessoal, vai ter vídeo e vambora